Viva irmãs, irmãos na fé, já sei como é que se consegue alterar, vamos fazer tudo o início, vamos carregar para abrir, temos o som que é o piano de concerto, eu costumo mudar sempre para o 2, que é o grande piano, estamos no grande piano, vamos então agora à função, carregamos uma vez, vem o transpose, não é o transpose, como eu disse no último vídeo, temos que carregar mais uma vez, vou carregar mais uma vez, é o Tuning, e aqui está, Tuning, a afinação automática em 440 Hz, eu vou mostrar o som, repara, agora vou pôr o máximo, vou carregar aqui no, o Yes, que é o para cima, reparem, vai subir até ao máximo que ele dá, parou no 453, reparem agora na diferença, reparem que este é muito mais alto, é muito mais estridente, agora vou passar tudo para baixo, portanto vou aqui ao No, e vou passá-lo todo para baixo, o máximo, o máximo que ele der para baixo, portanto estamos nos Earths, as vibrações por segundo, o mínimo é 427, reparem agora, grave, muito mais grave, muito mais baixo, muito, portanto, não é estridente, muito interessante, e vamos então agora pôr, no 432, portanto, estou aqui a mexer nestas teclas, esta para cima, esta para baixo, muito simples, muito simples, e aqui está, 432, vamos ver o som, é um som intermédio, reparem, não é tão baixo como o que estava há um bocado, nem é tão alto como o outro, é um som muito interessante, e aqui está como podemos pôr o nosso piano, nesta freqüência de 432 Hertz, aqui está o tutorial, está esclarecido, eu fiz tudo aquilo por acaso, mexendo os botões ao acaso, nem sequer sabia bem o que estava a fazer, foi uma inspiração realmente do Espírito Santo, que me mostrou como é que eu fazia isto, sem saber fazer, a glória é do Senhor, a paz serena é do Senhor com todos.